Antes de começar o vídeo irei dar a notícia que o grupo do Amino morreu. Agora vamos começar. Primeira curiosidade. DVD pirata todo mundo já comprou e ainda tinha a clássica frase 3x10. No meu estado não, porque se você vendesse 3x10 você iria estar ferrado. Porque aqui só tem 4x10, é um DVD extra. Então basicamente ninguém iria entrar na sua banca. Então virou meio que obrigatório vender 4x10. Quarta curiosidade. É uma coisa muito comum é você fazer uma coleção de DVD. Aquela coisa muito comum é ter só trilogia e não importa se a qualidade estiver em 144p. Você compra e ainda tem pessoa que faz essa pergunta. Todos são originais e só tem uma pequena chance de todos serem 720p. E quem sofre isso não é o DVD e o aparelho que usa todo o seu poder. Para funcionar o DVD, é tanto poder que tem muita chance de ele queimar. Por exemplo essas pragas que me deram conhecimento mas queimaram meu aparelho. Terceira curiosidade. É você trocar o modo de consumo. Quando você ganha um PS2 você para de comprar os filmes. Pois você sabe que vai gastar mais tempo no jogo morrendo e passado raiva toque zerando o jogo em 13 horas. Como aquela praga da filha do presidente do Resident Evil 4. Segunda curiosidade. É naquela noite que está acontecendo uma linda chuva numa noite bela. E aí as luzes estão desligadas. Aí o seu teto começa a pingar e seu lindo DVD de 6 anos fica molhado. E você sabe que não vai achar outro igual a ele porque aquele filme saiu da moda. Primeira curiosidade. Essa aqui acho que poucas pessoas passaram. É emprestar seus DVD para seus amigos e muitas vezes alguém traz um filme ruim. Olha um exemplo. Que bosta. E aí brother. Olha o que eu trouxe para a gente assistir. Nossa que filme de bosta. E qual dessas situações você passou? Comenta nesse vídeo. Nossa que bosta.